Olá, tudo bem? Estou de volta com mais uma reflexão. E para começar, quero ler rapidinho. Lucas, capítulo 15, versículo 17. Tornando em si, disse, Quantos jornaleiros de meu pai tem abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Nessa parábola encontramos lições relacionadas a todos os âmbitos da vida do ser humano, espiritual, emocional, física e material. Com base nesse texto, eu gostaria de destacar dois erros que muitas pessoas insistem em cometer ao longo de suas vidas. O primeiro erro, diante da necessidade de algum auxílio, muitas pessoas se fecham no seu mundo, se fecham em torno de suas próprias ideias e não reconhecem que precisam de ajuda. Nessa narrativa de Lucas, capítulo 15, o filho perdido reconheceu que precisava de ajuda. Após ter tomado decisões erradas, após se encontrar numa situação extremamente difícil, ele reconheceu que precisava pedir uma segunda chance para o seu pai. O segundo erro, diante da necessidade, muitas pessoas reconhecem que precisam de ajuda, mas não buscam. Por vergonha, por orgulho ou por outra questão, elas deixam de buscar aquela ajuda que tanto carecem, que tanto necessitam. O ser humano foi criado para viver em sociedade, não foi criado para se isolar no seu mundo. Quando necessário, é preciso buscar ajuda, é preciso buscar orientação, seja orientação divina ou orientação humana. Sempre existe alguém apto a ajudar outro alguém. Sempre existe uma pessoa apta a ajudar outra pessoa. Essa é a vida em sociedade. Durante esta semana, em todos os meios de comunicação, ouvi falar desse jogo da baleia azul. E eu estava pensando e lendo um pouquinho sobre isso, me lembrei da história desse filho perdido. Ele decidiu seguir o seu rumo, fazer o que bem entendia e olha o que aconteceu com ele. E eu vejo muitos jovens que, para preencher o vazio, eles se envolvem em coisas que irão lhes prejudicar. Eu sei que muitas vezes, devido a algumas situações, algumas circunstâncias, alguns já se encontram no estado de carência, já se encontram no estado de depressão, de ansiedade. Mas, ao invés de eles procurarem pessoas capacitadas para resolver o seu problema, eles entram em situações que irão lhes causar mais sofrimento e podendo até mesmo chegar a um ponto de perder as suas próprias vidas. Eu acredito que no ser humano existe um vazio que somente Deus pode preencher. Independente de religião, eu não estou aqui defendendo nenhuma religião, mas eu creio que o ser humano precisa de Deus. O ser humano precisa buscar a presença de Deus para não se envolver com coisas que irão prejudicá-lo, com coisas que irão fazer com que ele tenha uma vida infeliz e uma vida sem realização. Reflita sobre essas questões. Um forte abraço e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto